Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, olha, por favor se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, é muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Vamos lá, pensão por morte, gente, como é que fica? Eu vou ler aqui o artigo 24 da DCT, até para vocês terem acesso a esse conteúdo, a esse texto e perceberem como é que vai ficar essa situação, olha só o artigo 24, a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal, olha aí o princípio da simetria que a gente não encontra lá na aposentadoria por tempo de contribuição, já que para o regime geral vai ser excluída a aposentadoria por tempo de contribuição, mas para o servidor público não, olha aí, aqui se respeita. Vamos continuar, será equivalente a uma cota familiar de 50% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teriam direito se fossem aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, acrescidas de cotas de 10% percentuais por dependente, até no máximo 100%. E ele continua ali, ó, as cotas por dependente cessarão com a perda da qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. Quem já assistiu aqui, já viu aqui nosso vídeo explicando tudo sobre aposentadoria, pensão por morte, vai lembrar que caso um dependente viesse a falecer, essa cota, esse percentual, era revertido para o outro que estava vivo. Vamos supor que a mãe tenha falecido e ele tem um outro filho ainda, ou seja, o filho iria receber 100%. Não era irreversível, era reversível. O que eles estão fazendo agora? A cônjuge está viva e tem três filhos. Ela vai receber ali 50% dela e 20% de cada filho. Os filhos atingiram a maioridade, esses 20% não passam para ela. Ela vai só receber 50%. Olha aí. Ah, Giovanni, mas se o cara tiver sete filhos? Não tem jeito. Ele vai receber somente 100% do benefício. É isso que está colocando aqui. Então, o que pode acontecer na justiça, por exemplo, é uma demanda enorme de ações querendo reconhecer a paternidade do decujus ali, da pessoa que faleceu, para tentar manter ali os 100% de benefício. É isso que pode acontecer. Adoções e tudo mais. É assim, gente. São movimentações sociais. Isso a gente vê. Eu estou colocando aqui só prospectando uma realidade. Então, olha aí. Pensão por morte, 50%, mais 10% por dependente. Acabamos de ver aqui pensão por morte, viu? Dá para a gente entender em vídeos pequenininhos e práticos. Essa é a proposta da Câmara. A do governo era um horror. Não dá nem para a gente entender aquilo e nem tentar imaginar que aquilo seja realizável ou que passe. Aquilo não passa. O que é bem possível passar é essa proposta aqui que a gente está estudando. O último vídeo agora é o próximo. Eu vou falar da maior dica que você pode ter com relação a essa reforma da Previdência. E pode ajudar os seus filhos a conseguirem ainda se aposentar por tempo de contribuição, já que a aposentadoria por tempo de contribuição está sendo excluída. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Que é esse aí, ó. Olha lá, assiste aí.